Fim de semana tá na 17, ele limpa uma cunha, pra onde ela vai? Quando eu pedi você cai, tá? Quando eu pedi você vai Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Cai com tudo na piroca Cai, 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 vai Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Vê se não fica puta, se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Esse não fica puta, esse não fica puta Se não, eu vou falar que ela tá com cuia ainda chua, pá Esse não fica puta, esse não fica puta Se não, eu vou falar Fim de semana tá na 17, ele põe a maconha, pra onde ela vai? Hã? Quando eu pedir você cai, tá? Eu e quando eu pedir você vai Caio com tudo na piroca, burcetuda do carai Caio com tudo na piroca Cai, caio, caio, vai Caio com tudo na piroca, burcetuda do carai Caio com tudo na piroca, burcetuda do carai Esse não fica puta, esse não fica puta Se não, eu vou falar que ela tá com cuia ainda chua Vê se não fica puta, esse não fica puta E não, eu vou falar que ela tá com cunha e ainda chupa E não, eu vou falar que ela tá com cunha e ainda chupa E não, eu vou falar que ela tá com cunha e ainda chupa E não, eu vou falar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E eu vou falar